Como usar o Facebook para vender os produtos como afiliado? O Facebook é uma plataforma que eu não diria decadente, porque ele ainda é muito grande, mas ele perdeu boa parte do público mais jovem. O Facebook tem estudado uma plataforma cada vez mais de pessoas acima de 35, 40 anos. E, basicamente, o Facebook, os melhores canais para vender é grupo e fanpage ou página pessoal, perfil pessoal. Por grupos ainda é bem interessante, dá um resultado bem bom, dependendo do grupo, se ele for bem aquecido. Mas, de certa forma, não acho que é uma grande estratégia o Facebook orgânico. O que vale no Facebook, no caso, são os anúncios. Aí, sim, os anúncios no Facebook Ads são explosivos. Você tem que só aprender a usar esses anúncios para você ter margem de lucro. Porque você vai gastar R$50, mas você tem que retornar R$100, R$80 para ter lucro, R$70 para ter lucro. Então, esse é um trabalho um pouco mais complicado que você vai ter que desenvolver como media buyer.